O ídolo é uma figura de sonho. Ele tem que proporcionar para as pessoas um momento especial que elas não vão ter em outro lugar nenhum da vida dela. Através das músicas que você escolhe para cantar, você vai passando uma emoção que vai direto na pessoa. Eu acho que quando a pessoa está na frente dos jurados para aquele momento crucial, ela tem que aproveitar aquele nervoso que dá e ter coragem mesmo, ter coragem de se soltar. Tem que ser exibido. Tem que ser exibido.